A gente vai falar um pouco do manejo da sífilis na atenção primária. Esse manejo de uma IST não se dá apenas pelo manejo e pelo foco nela. Então, enquanto a gente ficar focado em apenas uma doença, a gente consegue ter resultados de forma limitada. Então, a discussão atual, a discussão que a gente fará agora, é pensando nesse manejo, mas pensando na saúde sexual. Então, é importante que a gente incorpore discussão sobre a saúde sexual na atenção primária. Em todos os focos, em todos os pontos de atenção à saúde, mas a atenção primária que é esse local privilegiado de escuta, de proximidade da população. Então, não dá para falar só de sífilis. A gente tem que falar de saúde sexual. E também não restringir saúde sexual à saúde reprodutiva. A grande maioria da população não tem uma vida sexual para ter uma vida reprodutiva. São coisas diferentes. Então, a gente precisa focar, sim, os pontos da saúde sexual, através de uma escuta mais ativa. Promover no consultório ou nos espaços da unidade, ambulatórios, locais que sejam favoráveis a esse diálogo sobre práticas sexuais, sobre situações de risco. Essa escuta precisa ser cada vez mais qualificada, com respeito, livre de qualquer preconceito. E lembrar disso, que atividade de prevenção de IST não é simplesmente e exclusivamente entregar preservativos ou ter um local onde as pessoas possam procurar e receber preservativo. Esse é só um aspecto. Então, a gente tem muito mais coisa hoje a ser feita. Inclusive, o diagnóstico precoce, o diagnóstico oportuno, que é o que temos disponíveis também em toda atenção primária, através dos testes rápidos. Então, é importante entender a prevenção comum, toda essa ação combinada. A gente fala muito de prevenção combinada e foca muito o HIV, mas temos que lembrar que quando a gente fala de prevenção combinada, a gente está falando de todos esses aspectos e que isso vai variando a depender da IST que estamos falando. Então, é importante a percepção dos riscos de adquirir uma IST. Isso varia de pessoa a pessoa. O profissional de saúde deve oferecer orientações que sejam centradas àquela pessoa, com as práticas que ela tem, no intuito que ela consiga reconhecer e minimizar os seus riscos. Não dá para ter informações genéricas sempre para as pessoas. Então, é importante que a gente direcione, que a gente dê orientações de forma centrada em cada indivíduo, em cada demanda. É importante a gente entender que as ações de prevenção, elas têm uma dimensão biomédica. Então, existem medicamentos para algumas, existem para outras barreiras, como preservativo, vacina para algumas, como hepatite B. Mas também tem um grande componente na prevenção que é comportamental, que é de comportamento do indivíduo. Então, é o que a gente precisa estar dando instrumentos para que esse indivíduo reconheça e avalie os seus riscos, suas estratégias. E tem a dimensão estrutural. Então, tem coisa que é muito gerencial. Então, se a gente, se o cidadão, se um usuário, se uma pessoa procura uma unidade básica de saúde, é um risco com exposição, ou querendo ser testada para o IST, para o HIV, para a sífilis, para as hepatites, e chega na unidade, e tem uma barreira, que é aquele teste que não é feito naquele dia, que não tem teste, que tem que ir para outro local, tudo isso tem essa dimensão da estrutura. Ou se não, se a pessoa tem um diagnóstico de sífilis, mas só que a BZC não está na unidade básica de saúde. A pessoa tem que ter uma prescrição, ir pegar numa farmácia, ir no pronto-socorro. Então, tudo isso são medidas que atuam diretamente na prevenção da transmissão da sífilis. Lembrando que as ISTs, assim como a sífilis, a gente tem essa figura clássica, que ela serve para todas as doenças que apenas o pico é sintomático. Então, apenas uma pequena parcela dos casos, isso não é privilégio de uma doença infecciosa, outras doenças são assim também, grande parte é assintomática. Então, para isso, é que existe toda uma estrutura e a necessidade de a gente estabelecer normas de triagem, normas de rastreamento. Então, doenças que são invisíveis, precisam ser rastreadas de alguma forma. E precisam ser rastreadas em que população? A sífilis. Por muito tempo, focamos o rastreamento da sífilis nas gestantes, porque reconhecíamos que não tínhamos pernas para pedir diagnóstico, para procurar a sífilis em todo canto. Então, procura na gestante, porque na gestante a gente sabe que são nove meses de acompanhamento, se der tudo certo, que a gente vai colher o exame dela, se der positivo vai tratar, e a criança... Então, a gente consegue avaliar a intervenção rapidinho. Parece fácil, mas na prática, são mais de 20 anos aí lutando pela sua eliminação, e a gente não consegue. Então, hoje se vê que é necessário pensar um pouco mais do que só na caixinha da gestante. A gente tem que pensar a sífilis como um todo no território, para que a gente consiga diminuir a sífilis como um todo, e aí refletir também na diminuição da sífilis na gestante. Então, outras doenças, o HIV também tem esse aspecto, de você precisar procurar, ter estratégia para procurar casos que não são vistos, mas que a gente sabe onde estão, a gente sabe quem é mais afetado, a gente sabe que população está sob o maior risco. Por isso, desde o último PCDT, do protocolo de controle de tratamento de ISTs, já foi incorporado, ou seja, isso foi incorporado pelo programa nacional, mas na prática, isso ainda não tem sido incorporado. Então, o rastreamento para ISTs foi incorporado, aqui eu vou falar da gestante inicialmente, então, o da gestante já estava incorporado há muito tempo, então, a gente já sabe que a gestante, na primeira consulta, idealmente, que seja no primeiro trimestre, faça o seu primeiro exame de HIV de sífilis, que no início do terceiro trimestre também, e que na hora do parto, ou do aborto, independente do que teve no passado, ela colhe outra vez o exame. Então, isso já está bem dado. A gente precisa agora ver como é que, de fato, isso está acontecendo, mas isso já é de conhecimento. Além disso, foram incrementadas outras estratégias pensando no mundo atual. Então, hoje, é protocolo, é protocolar, o rastreamento da sífilis em outras populações. Então, a população de adolescentes e jovens, há esse corte aí nos 30 anos, mas é claro, se eu tenho uma população jovem, de 40 anos, 50 anos também, que tem uma vida sexual ativa, que tem exposições, também vou oferecer. Mas rastreamento foca onde a doença está mais frequente, mais presente, onde o risco é maior. Então, cada unidade de saúde precisa fazer ações para identificar quem são esses jovens com menos de 30 anos, que têm vida sexual ativa, para que anualmente façam os exames de sífilis e de HIV. Está certo? A gente vai focar muito em HIV, porque ali vemos, IST não curavam ainda. Então, a gente precisa estar focando também. Mas, assim, anualmente, então, toda unidade básica deveria fazer dos seus jovens e adolescentes, menor de 30 anos, pelo menos um teste de sífilis. mas só que tem uma população que está mais exposta, e aí engloba independente de faixa etária. A população de gays, a população de outros homens que fazem sexo com homens, a população de profissionais de sexo, de travestis e pessoas trans, pessoas privadas de liberdade, pessoas que usam álcool, outras drogas, de forma excessiva, as pessoas que já vivem com HIV, precisam ser testadas para sífilis semestralmente, as pessoas que têm prática sexual anal receptiva, sem uso de preservativo. Então, aí a gente engloba uma outra grande parte da população. Mas isso a gente só consegue diferenciar se a gente realmente faz uma prevenção centrada na pessoa e naquele indivíduo, para identificar qual o risco dele e as orientações que a gente deve dar para essa pessoa. Além disso, vou já adiantar aqui para vocês também, que outra população que a gente precisa pedir mais e rastrear mais as ISTCs, e no caso aqui as sífilis, trimestralmente de preferência, as pessoas que fazem PrEP, a profilaxia pré-exposição. E reforço isso aqui por quê? Porque a gente está num momento de descentralização da prescrição da PrEP. Então, os médicos da atenção primária, do SUS, eles poderão ser prescritores em breve da PrEP. Então, para isso, eles vão ter que ser capacitados para isso, mas precisam saber que trimestralmente esse paciente, essa pessoa, precisa voltar no consultório para ser reavaliado, para investigar ISTs, inclusive a sífilis, fazer um novo HIV, para ver se vai ser mantida a prescrição da PrEP ou não. E, além disso, é claro, aquelas pessoas que têm uma exposição sexual, elas precisam, no seu primeiro atendimento, já fazer um exame de sífilis e fazer o segmento depois, na quarta e sexta semana também, fazer uma nova coleta, na quarta e sexta semana. Então, a gente tem várias oportunidades e estratégias para o controle da sífilis na gestação. Então, a gente deve atuar antes da gestação. Antes da gestação é prevenir se tem mulheres em tal infértil. Então, o grupo-alvo é a população geral. Então, diagnosticar cedo a sífilis, precocemente, e tratar as pessoas, incentivar o uso de preservativo, tudo isso faz com que a sífilis diminua. Isso antes da gestação. Na gestação, a gente tem um foco bem definido, que é diminuir a transmissão. Por isso que a gente precisa tratar com uma droga específica, com a penicilina, porque o objetivo do tratamento da gestante, naquele momento, é diminuir e evitar o risco de transmissão para o concepto. Então, a gente tem o mapeamento e o acompanhamento da gestante no pré-natal com a realização dos testes de sífilis. No parto também é necessário para reduzir essa mortalidade, porque a criança ali no alvo são os dois, criança e parturiente. Se a criança tiver sífilis, ser tratada também de sífilis e a mulher sempre começar o tratamento para que também nas próximas gravidezes não tenha sífilis. A sífilis é uma doença muito antiga. apesar do treponema pálido, o agente infeccioso, ter sido descoberto em 1905, ele já é descrito, a sífilis como doença, ela já é descrita há muito tempo. Já foi confundida também com várias outras doenças no passado. Então, a gente tem várias doenças ali que, dependendo, a sífilis pode parecer com muitas doenças. Ela pode dar mancha na pele, ela dá feridas. Nos quadros de sífilis teciária pode ter a goma sifilítica, a lesão óssea de cartilhagem, meningídeos. Então, ela pode mimetizar várias doenças. Acreditava-se e relatava-se que a sífilis veio com o colombo, mas se sabe na descoberta das Américas, mas sabe-se que há indícios já de casos de sífilis no período pré-colombiano aqui nas Américas, em achados. É uma bactéria, é uma doença curável, tem sorte que ela continua sendo sensível à penicilina. A maior parte das infecções são assintomáticas, como a gente falou. As lesões que aparecem geralmente são pouco dolorosas ou indolores, pouca secreção, um pencheiro e regride espontaneamente mesmo sem tratamento. Então, ela pode ser curada aparentemente sem tratamento, mas não, ela entra em outra fase da doença e isso faz com que as pessoas não tenham seu diagnóstico oportuno. E a infecção na gestação pode levar a abortamento, prematuridade, baixo peso ao nascer, manifestações congênitas graves e curáveis, óbito, abortamento, cegueira, surdez, vários desfechos para esse RN. A transmissão a gente sabe que ela é sexual, então, o toque, o beijo pode ser, na realidade, é assim, numa lesão, quando você tem uma lesão ativa, essa lesão ativa, a fricção pode causar a transmissão em várias áreas, as mucosas são mais sensíveis às infecções, mas a gente já viu úlceras em área de pele, como glúteo, mama, seios, então, isso pode acontecer também. É a forma mais comum, não, mais comum é na região genital, a transmissão vertical, seja pela transplacentária ou no canal do parto, então, por isso que a gente vai ter crianças que vão nascer com sífilis congênita e tem crianças que podem nascer sem sífilis congênita, mas terem infecção no canal do parto, então, por isso que a criança exposta à sífilis, ela precisa ser acompanhada, então, após a alta, mesmo da criança tratada, da mulher tratada, precisa ter um acompanhamento da atenção primária da sífilis congênita para a gente ver se essa infecção ocorreu ou não. É raríssima, mas pode ocorrer por transfusão, a triagem de sangue, ela é muito sensível, tanto que a pessoa mesmo com cicatriz depois não consegue mais doar sangue, ou pode ter inoculação acidental mais rara, mais ligada ao laboratório. Então, essa é a imagem clássica, que em qualquer busca que a gente possa fazer de sífilis, ela aparece, ela aqui só tem uma diferença, a gente vai ver, a gente sabe que a sífilis ela tem uma fase primária, o período de incubação dela é prolongado, ela é até 3 meses, quer dizer, até 90 dias, então, para mapear parceiros é uma coisa muito difícil. Por isso que quando a gente identifica o parceiro da gestante, é importante tratá-lo também, mesmo que ele seja negativo. Por quê? Porque pode ser que ele negativo, ele esteja no período de incubação, nesses 90 dias aí. Então, se a gente não trata ele como uma sífilis recente, o que vai acontecer? Ele pode desenvolver a sífilis e daqui a 60 dias, 45 dias, ter sífilis e retransmitir para essa parceira e aí a gente não consegue tratar a mulher de forma adequada. Porque começa a ter falência ao tratamento, a gente não sabe o que é e na realidade é uma reinfecção. O cancro, a lesão, a gente precisa olhar se tem queixa, ela é o que caracteriza a sífilis primária. Os exames sorológicos, o teste rápido, a positividade nesse momento é baixa ainda, ele vai positivando ao longo do tempo, então o exame ideal seria a microscopia de campo escuro e depois a gente vem lá após seis meses, começa a ter a sífilis secundária, o secundarismo. Uma classificação mais antiga e se a gente for olhar em alguns manuais de até quatro anos atrás, fala-se de uma sífilis latente e de uma sífilis tardia. A latente vocês vão encontrar em muitos locais falando de dois anos até dois anos e a tardia a partir de dois anos. O Ministério tem utilizado e parte da literatura mais nova vai ter utilizado um ano para limitar o que é recente do que é tardia. Isso é importante porque influencia diretamente no tratamento. A sífilis recente você trata de um jeito e a sífilis tardia você trata de outro jeito. Então, para garantia de você conseguir pegar algo de forma mais acertada os casos, então, tem sido considerado hoje um ano como esse tempo para se considerar tardia ou recente. Sabendo que em muitos casos a gente não vai identificar se é recente ou se é tardia. Então, a gente vai considerar uma sífilis de um período desconhecido, ignorado e aí vai se tratar como se ela fosse tardia pela falta de informações. através da penetração do preponema em pequenas abrasões durante o ato sexual então esse rompimento dessa lesãozinha vai facilitar a entrada há uma reação local ali que vai levar a essa erosão e a essa úlcera e é onde vai criar-se o campo do duro aí o exame como eu já tinha falado o exame de campo escuro seria o melhor na nossa prática de atenção primária. Isso é muito difícil a gente ter esse acesso então a gente trata mais clinicamente e colhe o teste rápido pede VDRL mesmo negativo pede para estar repetindo depois. Então, depois a gente tem uma disseminação hematogênica então a sífilis ela sai de uma doença focal para uma doença doença sistêmica então a gente tem uma disseminação do treponema e aí vai surgir os anticorpos treponêmicos então os primeiros anticorpos que surgem são os treponêmicos o mais conhecido chamado exame de ouro o teste gold standard o padrão de ouro é o FTABS como teste de anticorpos treponêmicos mas o teste rápido também esse que a gente executa é um teste treponêmico também então no teste treponêmico a gente pega os anticorpos que são específicos então FTABS o teste feliza né maglutinação teste rápido todos esses são testes problema desses testes que em aproximadamente 85% das pessoas eles permanecem positivos e reagentes ao longo de toda a vida né então eles ficam com uma cicatriz sorológica então ao mesmo tempo que o teste treponêmico confirma que aquilo é sífilis não dá pra dizer apenas por ele se é uma sífilis ativa ou é uma cicatriz ele só dá reagente ou não reagente então quando a gente tem uma sífilis primária né que disseminou o treponema né pra vários órgãos né pela pele então isso leva né gradativamente a degradação celular por ação do treponema que libera componentes presentes na membrana plasmática como a cardiolipina né a cardiolipina também tá presente na parede do treponema e isso gera a produção de anticorpos contra a cardiolipina que são os anticorpos não treponêmicos tipo o VDRL que é o RPR também mas assim o VDRL é o mais conhecido da gente né então por isso que eles não são treponêmicos né eles são pra outros outras proteínas mas que não especificamente o treponema são os testes não treponêmicos que surgem depois né dos testes treponêmicos na sífilis secundária quando a gente tem os maiores títulos de VDRL né então a gente tem muita erupção cutânea né a lesão de palma de mão planta de pé cabelo né couro cabeludo queda de cabelo pode estar relacionado a sífilis então a gente tem um grande espectro de lesões que devem ser observadas investigadas com sífilis então é importante a gente ter atenção pra isso algumas lesões podem até parecer uma reação rancênica é uma reação alérgica então é importante que a gente amplie o olhar pra que a gente colha exame de sífilis pra essas pessoas e tratem porque essas lesões podem melhorar espontaneamente quando não tratadas elas podem né dar uma melhorada e depois né recrudescerem né e ficarem ocorrendo aí de forma recrudescente os testes não treponêmicos né eles podem dar um falso positivo né então a gente vai ter situações onde a gente tem um VDRL positivo geralmente é uma titulação baixa antigamente se dizia assim ah titulação abaixo de 1 pra 8 é reação cruzada hoje não é isso hoje na investigação de sífilis não existe esse corte de titulação então toda titulação ela pode ser sífilis é claro que quando você tem uma reação cruzada geralmente a gente tem titulações baixas e o que é que vamos ter de contraprova um teste treponêmico não reativo né se eu tenho um teste não treponêmico reativo e um teste treponêmico não reativo então provavelmente é uma reação cruzada já a sífilis latente é aquela sífilis que após um ano de exposição a gente já vai considerá-la como latente ela é recente quando é menor de um ano e tardia quando é mais de dois anos 25% das pessoas que não foram tratadas elas podem ter lesões de secundarismo nos primeiros anos de latência e aí a gente vai ter tanto exame positivo como exame negativo tanto exame treponêmico como não treponêmico e aí a gente já pode ter na sífilis latente e tardia titulações de VDRL baixo mesmo não tratados então o VDRL pode cair mesmo sem tratamento já a sífilis terciária é uma forma clínica onde a gente tem uma inflamação causada pela sífilis que pode provocar destruição tecido do alvo aproximadamente 15 a 25% das pessoas não tratadas após um período variável de latência que pode de 2 até 40 anos do início da infecção podem manifestar esses sintomas que podem ser desde o acometimento do sistema nervoso central com neurocífilis doenças cardiovasculares além das presenças de gomas sifilíticas que são tumorações que podem ser que fazer na pele nas mucosas ósseos pode levar a desconfiguração incapacidade e a morte hoje são estágios muito raros de se ver até pelo grande uso de antibiótico que se faz mas precisamos ficar atento para o diagnóstico da neurocífilis é necessário também a coleta de líquor e a dosagem dos testes não treponêmicos no líquor então a gente tem um teste rápido na unidade que é um teste treponêmico que pode deixar cicatriz urológica então ele não é bom para acompanhamento então não adianta a gente ficar fazendo teste rápido todo mês para gestante então a gente precisa entender isso que é um teste que dá uma vez positivo ele é positivo e os testes não treponêmicos a sua grande importância é o monitoramento através da titulação então não treponêmico a grande característica dele é que eles são quantificáveis então a gente pode quantificar um para dois um para oito um para oito um para dezesseis um para sessenta e quatro e os treponêmicos não o diagnóstico ideal da sífilis é quando a gente tem sintomas e exames positivos seria o ideal então mas na prática se a gente tem um teste treponêmico reagente e um não treponêmico reagente isso é um caso do sífilis mas isso pode ser um caso de sífilis ativo pode ser um caso de sífilis tratado e com cicatriz então mesmo a pessoa tratada ela permanece ela pode permanecer tanto o teste treponêmico como o não treponêmico reagente então é fundamental que além dos testes a gente tenha um detalhamento da história clínica desse tratamento então a gente tem algumas situações algumas interpretações não é uma matemática mas é claro se a gente tem um VDRL positivo em um teste rápido treponêmico positivo é uma sífilis recente ou tardia mas até pode ser uma cicatriz também se a pessoa foi tratada recentemente se o VDRL é positivo mas os testes treponêmicos dão negativo provavelmente esse VDRL ele é um falso positivo deve ser uma reação cruzada principalmente se esse VDRL tiver uma titulação baixa se eu tenho uma titulação alta no VDRL aí eu insisto em outro teste treponêmico eu posso pedir um FT-ABS pode ser que dentro da sensibilidade do teste rápido não pegou aquela amostra eu posso ter uma sífilis curada um pé crânio aí onde eu não gerei o VDRL mas eu mantenho um teste rápido positivo e quando eu tenho os dois testes negativos pode ser que eu não tenha infecção ou que eu esteja em um período pré-incubação ou no período de incubação então testes negativos não afastam totalmente se eu tenho uma história de uma exposição ou de uma lesão então eu posso estar nesse momento onde eu não tenho os testes ainda então a interpretação dos testes eles precisam sempre ser feitas à luz da história clínica do paciente e considerar todas essas possibilidades e pensar individualmente em história de tratamento o que é isso? porque o diagnóstico de sífilis ele pode ser simples mas ele precisa ele ele precisa de atenção ele precisa de cuidado precisa de análise precisa de raciocínio e de individualização então temos que olhar dados clínicos os resultados dos exames o histórico de infecções passadas a investigação de infecção recente apenas esse conjunto vai nos fazer acertar mais às vezes a gente é mais invasivo no tratamento principalmente quando a gente tem pouco tempo para decidir uma dúvida numa gestante é a indicação de tratamento uma dúvida eletiva em alguém que está sem parceria sexual que não tem sintoma a gente pode ficar vendo sorologia fazer outra avaliação se a gente tem acesso a essa pessoa e essa pessoa tem acesso fácil ao serviço de saúde porque se eu estou em um grupo que não tem tanto acesso ao serviço de saúde então tem algumas situações que fazem que são até recomendadas pelo protocolo a que a gente trate apenas com o teste que a gente tiver ou treponêmico ou não treponêmico gestantes chegou uma gestante fez o teste rápido começa o tratamento pede VDRL para fazer o acompanhamento vítimas de violência sexual pessoas que tem chance de seguimento pessoas que tem uma chance de não voltar para o serviço estão viajando estão em viagem então tudo isso são motivos que fazem a gente fazer o diagnóstico mais simplificado e tratar logo pessoas com sinais de sintomas de sífilis primária ou secundária sabendo que o sintoma eu vou poder ter um exame se eu tiver apenas um exame eu já fecho também o diagnóstico e pessoas que nunca tiveram diagnóstico de sífilis mas estão com um exame positivo ali naquela situação então a gente precisa saber que nem sempre o que a gente está tratando de fato como sífilis com certeza é sífilis mas para a gente acertar na maior parte dos momentos a gente precisa estar atento a todas essas informações e ter todo esse cuidado então tratamento da sífilis se fosse pensar em droga em esquema é fácil mas toda hora acontece algo inusitado com essas opções de tratamento então tratamento a gente tem duas opções a gente tem uma sífilis que é latente e recente uma sífilis que talvez tenha menos de um ano e uma sífilis com mais de um ano ou que eu não sei o período dela se é uma sífilis de menos de um ano e aí engloba a sífilis primária secundária ou essa latente mas que eu tenho uma história de infecção que eu tinha um exame negativo e positivo é com penicilina abensatina 2 milhões e 400 são duas ampolas em dose de 2 milhões e 400 cada pula de 1 milhão e 200 está atento a isso e na tardia terciária ou na hidrolação ignorada a maioria da gestante estão englobadas aqui nessa sífilis de hidrolação ignorada por isso que o tratamento que a gente mais preconiza para a gestante é o tratamento feito com penicilina mesatina 7 milhões e 200 3 doses de 7 em 7 dias de 2 milhões e 400 além disso todo o segmento surológico o que é que se discute muito essa questão de 7 em 7 dias então a OMS ela recomenda que para a sífilis do adulto a sífilis geral esse intervalo deve ser de 7 em 7 dias mas se houve atraso entre uma dose e outra nunca deve ultrapassar 14 dias porque se ultrapassar 14 dias o esquema deve ser todo iniciado a exceção que se faz isso é para a gestante para a gestante não se recomenda ultrapassar os 7 dias que esse intervalo seja realmente feito de 7 em 7 dias para que a gente tenha uma garantia de um nível da penicilina inadequado para penetrar a barreira e a gente não ter a transmissão ou tratar a sífilis que possa ter sido transmitida para o feto uma questão importante é que existem alternativas para o tratamento só que para a gestante não para a gestante é mesetacil mas para o adulto para a sífilis recente o tratamento alternativo para os que têm alergia pode ser com doxiclina só que veja doxiclina de 12 em 12 100 miligramas por 15 dias então há um risco grande de baixa adesão a esse tratamento porque é uma doença que pode estar sintomática e que mesmo nos sintomáticos vai haver a melhora da lesão antes de termos o tratamento e as pessoas descontinuam muito o tratamento quando melhoram dos sintomas e quando a gente pensa na sífilis tardia então a gente vai ter a doxiclina de 100 miligramas de 12 por 30 dias então é um tratamento de 30 dias que tem uma grande chance de pouca adesão de baixa adesão o tratamento da gestante só é considerado adequado quando é utilizado a penicilina mesatina quando ele é iniciado antes de 30 dias do parto e quando ele está adequado para a fase da doença então se eu tenho uma sífilis que eu não sei quando ela pegou e eu trato ela apenas com 2 milhões de 400 eu não tratei de forma adequada porque a sífilis dessa gestante ela precisava de 3 doses de 2 milhões e 400 por isso que a gente insiste muito e diz a gestante ela deve ser tratada com 7 milhões 200 com 2 mil e 400 de 7 dias para que não aconteça esse erro o tratamento do parceiro ele não entra mais como critério de tratamento adequado mas ele é um fator importante para a reinfecção da gestante então é fundamental a gente entender isso apesar de não ser um critério para dizer que a mulher não foi tratada adequadamente tratar o parceiro é fundamental ou os parceiros porque justamente porque você pode ter o risco de reinfecção durante a gestação não faz parte da definição de sífilis congênita o tratamento da sífilis do parceiro mas lembrar que o parceiro sexual pode ser todas aquelas pessoas a quem ela foi exposta que estiveram expostas ali nos últimos 90 dias já que o período de incubação é de 90 dias então administrar a primeira dose de pesatacil e testar para sífilis se o paciente se o parceiro tiver um exame de teste rápido positivo ele vai tratar igual a mulher com 3 doses se for negativo ele vai ter usado apenas uma dose porque se for negativo a gente vai acreditar que se ele for infectado ele está nesse período recente da infecção de menos de um ano provavelmente menos de 90 dias então por isso que o tratamento é feito apenas com uma dose de 2 milhões e 400 e a gente precisa seguir essas pessoas o acompanhamento é feito com os testes não treponêmicos o VDRL que é o mais utilizado ele deve ser realizado na gestante mensalmente e na população em geral deve ser feito esse acompanhamento a cada 3 meses por um ano alguns protocolos mais conservadores falam durante o primeiro ano de 3 em 3 meses e no segundo ano de 6 em 6 meses quer dizer faz duas testagens no outro ano só que a gente tem uma baixa adesão nesse segundo ano então é importante concentrar a ação para acompanhar o paciente a pessoa nesse primeiro ano e com esse acompanhamento do tratamento a gente vai ver se o paciente tem uma resposta imunológica adequada ou se ele tem algum critério de retratamento uma reativação ou uma reinfecção o acompanhamento ele se dá através da queda dos testes não treponêmicos então o que é que a gente espera um teste não treponêmico ele pode não negativar também mas o que é que a gente espera a gente espera que o teste ou ele se torne não reagente ou se ele apresente uma queda de duas diluições então em até 6 meses eu espero essa queda ou a negativação naqueles que tiveram a sífilis recente então uma sífilis recente a titulação cai mais rápido para aqueles que tem uma titulação uma sífilis mais antiga uma sífilis tardia essa queda às vezes só vai ser observada em 12 meses então até isso tem diferença então eu vou ter gestantes que a queda dos anticorpos vai ser rápida e isso se dá mais naquelas que tem uma titulação super alta e naquelas que tem aquela titulaçãozinha de 1 para 8 às vezes você passa a gravidez toda e aquilo altera um para 4 um mês no outro está um para 8 um para 4 sem indicar falência eu vou ter que avaliar o que? se ela foi tratada adequadamente se ela teve reexposição então deve-se sempre realizar essa coleta do teste treponêmico o mais perto possível do tratamento isso é um alerta por quê? vamos lá a gente recebe a gestante hoje hoje ela vem com um VDRL dela de 1 para 8 eu digo tem cifras vamos começar a tratar hoje só que se ela colheu esse VDRL há um mês atrás pode ser que hoje no dia que eu estou vendo ela aquele exame que ela está mostrando de 1 para 8 não seja 1 para 8 pode ser 1 para 32 que pode ter aumentado aí eu vou dar uma meseta assim nela pensando que ela tem 1 para 8 aí sim no outro mês ela aparece com 1 para 16 eu vou dizer eita aumentou e na realidade não aumentou na realidade eu só não sabia qual era o real o valor do VDRL então isso é só um lembrete que isso pode gerar às vezes essa confusão ah mas eu tratei certo ela disse que tomou não teve disposição porque está aumentando talvez a gente tenha que olhar os dias e ver realmente como é que estava o VDRL naquele período só para mostrar que não é fácil a gente precisa ter atenção aos detalhes também de cada caso uma vez que os títulos podem aumentar de uma hora para outra rapidamente se o tratamento só for iniciado alguns dias depois então sempre está alerta para isso se tem reinfecção se eu não trato o parceiro ou se ela tem múltiplas parcerias ou se tem outros parceiros a reativação também tem pessoas que tem o tratamento tem uma melhora mas começa a aumentar o título então pode haver uma reativação também e diferenciar do que é uma cicatriz sorológica que infelizmente ainda acontece muito pessoas que chegam às maternidades mas com uma cicatriz e são identificados como se fosse um caso de sífilis e aí a criança é tratada como sífilis a mulher retrata outra vez e na realidade se ela tivesse tudo bem informado ali no cartão da gestante se quem atendeu tivesse lido tudo que tinha ali talvez essa mulher não tivesse feito esse diagnóstico de sífilis novamente falando aí chegando aí no RN agora então a gente tem algumas situações importante a gente concentrar então a gente tem mulheres que tiveram seu diagnóstico de sífilis durante a gestação fizeram seu tratamento adequado quer dizer iniciaram antes dos 30 dias até 30 dias do parto usaram o mesentacinho na dose correta para ser o caso pronto fizeram certinho na hora de parir está tratada o RN nasce sem sintomas e os exames do RN mostram que tem uma titulação igual ou menor da mãe ou até no máximo uma diluição acima da mãe então se ele está nessa situação esse RN não tem sífilis ele foi exposto a sífilis mas ele não tem sífilis ele não tem sífilis por quê? porque sua mãe foi tratada adequadamente porque o seu exame está menor ou igual porque quando a gente fala de uma diluição de um para quatro e um para oito laboratorialmente isso pode ser a mesma coisa então não se considera um critério de aumento de titulação quando ultrapassa isso duas diluições aí sim a gente vai ter uma positividade maior na criança do que no feto mas então a criança exposta ela é uma criança que não é de notificação compulsória então ela não é um caso de sífilis congênita por isso que é importantíssimo que toda criança que nasce que vem como suspeita de sífilis congênita da maternidade seja investigada pra gente realmente saber se aquilo é sífilis congênita ou não boa parte não é boa parte é erro interpretação do colega da maternidade que interpretou errado o que aconteceu nesse fato aí e às vezes tratou a criança com sífilis congênita então esse é um fato mas também a gente vai ter aquelas crianças que nascem de mães que não foram tratadas adequadamente então a criança pode nascer normalzinha sem nenhuma alteração exames negativos tudo negativo mas se nasceu de uma mãe com sífilis não tratada ou tratada inadequadamente essa criança tem sífilis congênita então precisa ser toda investigada funcionada tratada a depender da forma e vamos ter também aquelas situações da mulher que foi tratada mas a criança nasceu com sintoma quer dizer o tratamento da gestante não foi capaz de prevenir isso acontece também mesmo tratando adequadamente a gente tem que ter consciência de que a transmissão vertical pode acontecer então às vezes acontece a criança nasce com alguma formação óssea ou com outras alterações ou um VDRL mais de duas titulações superior da mãe então a gente tem situações onde a criança foi tratada mas tem sífilis também todas as duas precisam todas as situações do RN precisam ser acompanhadas na atenção primária precisam ser seguidos porque eu posso ter aquela criança que nasce toda negativa mas que no segmento vai positivar por quê? porque talvez tenha pego ali no canal do parco e se a mãe por acaso está tendo uma infecção primária que não foi captada né então até essas situações podem existir então até mulheres negativas podem gerar um filho com sífilis congênita mas que vai desenvolver depois então essa situação quando a criança positiva depois deve se investigar a mãe é claro que tem que pensar nas outras questões e abuso tudo isso mas deve-se retrospectivamente procurar a mãe e fazer testagem da mãe porque ela podia estar no seu período de incubação ali com a sífilis primária aparecendo e no canal do parco infectou o RN então a criança exposta a sífilis é aquela criança assintomática cuja mãe foi adequadamente tratada e que tem uma titulação de teste não treponêmico não reagente menor igual ou até uma diluição da materna exemplo o materno de 1 para 1 o RN de 1 para 4 até isso se a mulher foi tratada adequadamente e assintomática é apenas uma criança exposta essas crianças elas não devem ser notificadas nem tratadas devem ser referenciadas no momento da alta pela maternidade ou pela casa de parto para fazer o seu segmento regular na atenção primária e a gente na atenção primária tem que estar alerta para essas crianças a gente tem que saber detalhes se a gente tem que fazer puricultura de todos esses devem ser prioridade da prioridade então durante o segmento se apresentar sinais os sintomas deve incluir a criança com sífilis congênita sintomática e aí fazer a notificação e o tratamento adequado então a criança deve ser seguida na atenção primária é esperado que os testes não treponêmicos elas caiam aos 3 meses de idade e que aos 6 meses de idade sejam não reagentes se a criança não for infectada então a criança pode nascer com a sorologia positiva não treponêmica com VDRL na VU para 4 e espera-se que em 3 meses isso caia muito e que em 6 meses já seja negativo isso indica que a criança não foi infectada se a titulação começar a aumentar e persistir depois de 6 meses indica que a gente tem aí uma sífilis congênita uma sífilis que cai em atividade então a gente tem essas duas situações as crianças com sífilis congênita que foram nascidas de mães tratadas adequadamente e as crianças com sífilis congênita nascidas de mães tratadas de forma não adequada então a gente tem as duas situações que são essas situações que a gente vem discutindo aí lembrando que a sífilis é uma doença de notificação compulsória seja congênita seja ingestante ou seja adquirida adquirida ela é mais recente a notificação compulsória mas esse mais recente é desde 2010 né então a gente tem uma baixa quando a gente vai avaliar a gente tem bem mais congênita ingestante do que adquirida que é um contrassenso quer dizer mulher gestante é quem mais pega sífilis né então é um dado errado então a gente tem que olhar para isso com atenção lembrando que a notificação como todas as doenças de notificação compulsória ela é realizada nesse ritmo de até 7 dias né do diagnóstico a sífilis ela não é notificada na suspeita né é um caso de sífilis o que acontece é que o caso de sífilis depois de uma investigação posterior principalmente a sífilis congênita a gente pode dizer não isso não é sífilis congênita vai descartar o caso tá certo a gente vai falar um pouco mais sobre a questão desse fluxo aí então eu vou me segurar um pouquinho a ficha de notificação para a sífilis adquirida é a ficha de investigação e notificação do SINAM é uma ficha mais simples né não tem muito sintoma então o que tem de dúvida o que tem de relato bota na observação da ficha pronto e para a gente compreender para a gente prevenir enfrentar a sífilis no nosso território a gente tem que saber que isso é fruto de uma ação articulada né uma ação onde eu consiga trabalhar né e abordar saúde sexual e reprodutiva então eu preciso trabalhar com isso eu preciso discutir isso com minha equipe com minha população preciso ter estratégias bem definidas para rastrear assintomáticos então não adianta só na gestante então eu tenho que rastrear mais a minha população adescrita também temos que ser capazes de descobrir de identificar sinais e sintomas da doença não deixar passar batido não é que ah é uma mancha na pele ali é uma mancha na pele de repente é uma sífilis ali então estar alerta para isso investigar não se satisfazer facilmente né para poder diagnosticar os casos também tratar imediatamente os casos então não adiar tratamentos não mandar para tomar a injeção não sei aonde para tomar no pronto-socorro tudo isso faz com que você você perca o momento de tratar adequadamente incluindo esse tratamento as parcerias sexuais reconhecidas que tiveram essa exposição nesses últimos 90 dias não é quando se é possível e monitorar porque a gente até tem lugares que fazem tudo isso mas quando a gente vai ver e os casos eles foram curados adequadamente como é que está o VDRL aí ninguém mais sabe as crianças que nasceram depois de 6 meses elas negativaram todas então a gente precisa monitorar né fazer um controle de cura registrar isso no nosso prontuário porque isso vai nos ajudar em uma posterior avaliação de resultados aí e de novas gestações e lembrar que a gente tem que trabalhar em rede a gente está focando muito a atenção primária mas a gente sabe que isso é uma ação integral que tem que ser de vigilância em saúde de atenção primária especializada ambulatório especializado de pediatria de ginecologia também que às vezes a gente tem municípios que o pré-natal é feito mais na ginecologia então se a ginecologia não sabe disso não está atualizado para isso também a gente encontra os tratamentos inadequados e a referência e a contra-referência o maior enfrentamento que a gente tem nesse momento é o que se fala na atenção primária e o que se fala e se faz nas maternidades e aí nesse momento a gente encontra o que? um aumento de casos de sífilis congênita que sempre há uma interrogação será que é sífilis congênita ou a maternidade está achando que essas mulheres não foram tratadas e na realidade elas foram tratadas e essa sífilis não é uma sífilis congênita é só uma criança exposta a gente só sabe isso se a gente estiver integrado trabalhando em rede e avaliando pessoal era isso que eu queria falar nesse momento tá certo a Zênia vai estar discutindo também tema relevante aqui sobre essa questão da vigilância da sífilis esse olhar integral da sífilis e depois a gente discute e abre para alguns questionamentos que possam surgir ou opiniões outras o a gente John falou Amém.